Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição Eu me lembro como se fosse hoje Quando eu perdi tudo e me restou só o nome Uma tempestade do barco perco o controle Perdido em um novo reino, eu tô aonde? Passando dias e passando a noite Seguindo só de encolher do povo Que se incomodam comigo estrangeiro Menos um joelho, estou pra crono Ele não teve medo quando aconteceu E aquele livro pousou na minha mão Mas todo mundo se estremeceu Magia da escuridão Tanto por poder Colocar a arena vai tremer Quando emana vocês vão ver Ninguém vai sobreviver Então vão conhecer O que minha magia acaba de fazer Seja bem-vindo aos piores dos piores Senhor, tua sombra Sou líder dos touros negros Você quase morre Para que então melhore E pros que riram Riremos nos seus enterros Escutem aqui Seus idiotas O impossível não existe Acreditem em si O momento é agora Superem seus limites Citar a pressão Se a hora é bada Volta com o chuveiro Voltando a catar Chame que quem tem de mim Se eu não ganho Eu não compreendo Eu não soube me falar O poder da escuridão O Deus da destruição Você é todo somente Não ajuda quem vai vestir E tudo que não vai trinquecer E tudo que não vai trinquecer Com todos os elefantos Esse é o seu final O final é o atidimacional O país sofrendo ataques Não sabemos quando ou onde Grupo de magos maldade Olho do sol da meia noite Buscam as pedras mágicas Pro reino com o verdes imó Leite de sua real identidade Ninguém sabe Mas só tem algo simila Sentir, sei o que Então tire o capacete e me mostre aqui Capitão não vou descer Vente assim Reimago na minha frente Eu vi cair Pelo que fizeram vou lhes destruir Pra que a contagem regressiva O final da sua vida De frente encarem o medo Hoje bem aqui Eu vou ficar mais forte Força de um buraco negro Magia da escuridão Impulso da morte Se tá abrindo, se a hora é bada Volta a noite e me voltando a cantar Chame o que quiser que de mim Se é o lugar É meu problema Não sabe a minha palavra Poder da escuridão O mundo da destruição O meu marido todo vai sumir Minha luta que vai revistir E o do que eu faço e quero mais encher Com todos os elefantos Esse é o seu final É o antidimensional E pros que riram, riremos nos seus enterros Escutem aqui, seus idiotas O impossível